Vamos falar agora, gente, do Rally dos Sertões. Uma das categorias da competição é de veículos UTVs. São aqueles carros assim que tem uma estrutura que parece uma gaiola em volta da carroceria, sabe? Nesse ano, a equipe mineira que compete na prova desenvolveu essa estrutura de proteção utilizando o nióbio. Veículos levados ao extremo. Essa é a proposta do Rally dos Sertões. A principal categoria deste ano é a dos UTVs, uma espécie de meio termo entre carro e quadriciclo. Na tradução da sigla, veículo utilitário multitarefas. O UTV tem uma gaiola com estrutura tubular que fica em volta da carroceria para proteger os passageiros em caso de capotagens e acidentes. Internamente, há um espaço para duas pessoas, o piloto e o navegador. A equipe Giafone desenvolveu seus UTVs em parceria com a empresa mineira CBMM para usar nióbio na tecnologia, elemento que confere um carro mais forte, potente e veloz. Um carro de corrida mais leve, mais seguro. Acabou que a parceria foi evoluindo bastante. O nióbio vai numa pitadinha no aço que vai no tubo e essa pitadinha possibilita fazer uma estrutura de carro que aí pode ser até 10% mais leve. O que então auxilia não só nessa parte econômica, um menor consumo de combustível, como também, mesmo sendo mais leve, acaba sendo também mais seguro por causa da maior resistência nessa estrutura. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma